Voltamos com um tema muito legal hoje, né, Suxizinha? Que é o quê? Como escolher um EV ou híbrido inteligente? É isso aí, pessoal. A gente vai dar algumas dicas, né? Na verdade, algumas sugestões pra você que vai pegar seu primeiro carro elétrico ou seu primeiro carro híbrido. Assim, são fatores que parecem ser coisas pequenas, né? Poxa, mas é uma dica superficial, mas não. Então, são coisas muito importantes. Apesar de serem coisas simples que você tem que analisar aí na sua escolha, são coisas que você precisa lembrar, né, Suxizinha? Sim, sim. A gente fez um estudo e realmente pegou alguns pontos, eu acho que realmente mais essenciais para vocês levar em consideração, né? Antes de decidir que carro realmente cabe você, é bom para... Exato. É que assim, cada um sabe o carro que quer, né? Pensando em estética, design, tecnologia, mas isso é um geral, né? São dicas gerais, assim, genéricas, que valem para todos, né? Então, acho que esse vídeo vai ser muito legal. Exatamente, porque ainda carro elétrico realmente está começando... É, na China tudo bem, acho que já realmente tem muito. Hoje acho que tem mais ou menos 30%, 35% carros já estão andando na folha, né? Já são carros elétricos. Mas no Brasil ainda tem um avanço que vai acontecer, né? Infraestrutura, enfim, postos de recarga no geral, né, Suxizinha? Exatamente. É, mas tipo, antes eu lembro, eu tenho muita gente que perguntou a gente, né, se comprar outro carro elétrico. O primeiro pensamento é que tem autonomia muito, tipo, ou mais autonomia, conseguir andar mais quilômetros. Seja melhor, você precisa trocar acima de, sei lá, 600 mil quilômetros, assim. É, olha, dependendo muito da sua demanda ou quanto frequência você vai viajar, tem muitos fatores, então a gente vai falar um por um aqui. É isso aí, bora lá? Bora lá. Bom, Suxizinha, dica um, o que você manda pra galera aí? Bom, dica um, dependendo muito do seu orçamento, e sua bolsa. É, o orçamento é muito importante, né, porque, claro, você não vai se endividar também só pra entrar no hype, né? Ó, preciso ter um carro elétrico e fazer uma dívida. Então, assim, parece, né, até que a gente falou dessa forma, né, soa ruim, mas não. Realmente, se preocupe com isso, né, Suxizinha? É, não arriscar demais pra, por conta daquele desejo de ter um carro elétrico. A gente não sugerir disso, não. Essa é uma dica simples, todo mundo já sabe, então. Exato. E eu posso até te cortar? Porque, assim, o que aconteceu no burburinho do segundo? Ah, vai vir por 99 mil. Então, muitas pessoas estavam na expectativa de 99 mil, porque elas tinham aquela reserva de dinheiro. Eu também, se eu tivesse 100 mil guardado, eu falava, poxa, eu vou pegar esse carro. Porque ele é, né, todo inovador, elétrico. Aí depois, poxa, não, ele veio por 116 mil. Aí já, hum, não tenho 16 mil. Então, poxa, será que eu tenho que fazer uma dívida pra comprar o carro? Né, entra muito nesse fator mesmo. É, é, exatamente. Porque, aliás, né, o jeito no Brasil, vocês costumam te parcelar. Aí, tipo, hum, tem alguma coisa, tem alguma coisa, tem alguma deseja, vai comprar. Aí, depois, depois, sei lá, imagina se algum dia, sei lá, pedir um emprego, ou será com alguma dificuldade financeira, e aí, ih! É, é uma coisa ruim, porque é uma coisa boa o parcelamento no Brasil, mas é outra ruim. Porque a Suxizinha tá falando, é verdade. Na China, né, a gente não tem parcelamento. Então, você compra as coisas à vista, né? É difícil você ter um financiamento muito longo também. Então, você compra carros a dois, né? É, carros. Então, mas não é muito, né? Não é muito, é. Tem países que, por exemplo, no Brasil, você consegue, se eu não me engano, parcelar em até cinco anos um carro. Cinco anos, pro chinês, já é um carro que já passou. Então, essa parte, a gente é igual, tem três a cinco anos também. Ah, legal. É que, pelo que eu sei, três anos, eu acho que é um aceitável aqui, né? Porque vocês trocam de carro frequentemente também, né? Sim, sim, sim. Bom, legal essa dica. É, essa dica aqui, eu acho que é baratuda. Não só carro, né? Não, não faz as compras impossível. É pensamento. Segundo ponto. Você tem, com quanto frequência você viaja com distância longe? É, isso é um bom fator, porque tem muitas pessoas que usam o carro, por exemplo, tipo, ah, mora no interior, né, de São Paulo. Vou dar um exemplo de São Paulo, porque eu tenho amigos que trabalham dessa maneira, né? Mora no interior, mas trabalha na capital. Ou vice-versa. Às vezes, trabalha pra uma empresa no interior e precisa, né, e tem a família, né, na capital. São viagens longas, dependendo, né? Todo dia, rodovia, né? Todo dia, aí, autônome é muito importante. É o mais autônome é melhor, porque depois eu dei um estudo, até para chinês também, né? A gente, geralmente, quando esse viagem acima de 300, 500 quilômetros, tipo, todo mês, se você tem 4, 5 vezes viagens assim, aí eu sugeri já ter que pegar carro elétrico acima de 600 quilômetros, eu acho que é melhor. Exato, e os carros de 600 quilômetros são carros também com valor agregado muito grande, né? A gente vai ter carro aí, sei lá, um lixão, um avatar, eu não sei. Porque, assim, vamos também pensar no público, né, do Brasil, né? Então, assim, a gente sabe que os carros híbridos atendem melhor essa função, né? 1.200 quilômetros. Exatamente, e se você tem, tipo, ainda com essa dúvida, mas se você realmente usa para distância bem longe, né? Acima de 5 ou 6 vezes por mês, o híbrido é uma boa opção para você. Exatamente, o híbrido eu acho que atende muito bem o público brasileiro. Eu falei isso no vídeo passado, inclusive, né? Que a gente publicou, que realmente, eu até me coloquei nisso porque eu também prefiro um híbrido nesse momento. Porque ainda está no avanço das baterias Blade 2, que vão alcançar mais de 1.000 quilômetros. Sim, já estão desenvolvendo, mas nada ainda palpável, né? A gente mostrou carros como o Ziker, que atinge até 1.000 quilômetros, né? É, 1.032 quilômetros. Acho que tem outra também, Zizi também. Desse pecanzinho, levanta esse ponto e, realmente, Por que híbrido nesse momento? E tem outra coisa, por que, principalmente, falando do Brasil ainda, né? Agora, porque ainda esses pontos de carregamento rápido, ainda está em construção, né? Cada vez está aumentando esses números. Ainda tem básico também, eu acho. É, exato. Inclusive, na live de domingo, que vai acontecer nesse domingo agora, vai ter um participante muito legal, que é o Rafa. Ele tem um canal de carro elétrico e ele vai falar muito bem disso. Porque ele usa os postos de carregamento na rua. Porque ele não tinha o ponto dele em casa. Eu acho que ele instalou essa semana o ponto de carregamento residencial. Então, ele usou muito na rua. Então, ele vai poder contar isso pra gente. Porque, se eu não me engano, ele mora no interior de São Paulo. Então, assim, ele vai falar exatamente o que a gente está comentando aqui. Que ainda está engatinhando, né? Vai ser bem bacana, porque você tem que entender esse ambiente, tipo, quantas postas de carregamento é perto da sua casa, do seu escritório, para usar. Ou, como eu acredito em São Paulo, Brasília, essas cidades grandes. O Dendê também. E deve ter mais postas, né? Para não ter isso, isso é realmente para viajar longe. Mas, para a cidade, você usa dia a dia na cidade. Eu acho que 300, 400, já está de boa, né? Está bem bom. Eu acho que o Dolphin aí, o Sigu, eles atendem muito bem. O Ora 3 também, que é o carro do Rafa, que a gente vai comentar no domingo. Também é um carro, assim, fenomenal. Para você que também, né? Trechos curtos dia a dia na cidade. Eu acho que, assim, magnífico. Até porque, tudo bem, você não tem um posto em casa de recarga, né? Ou boxe. Você pode ir no shopping. Enquanto você está almoçando, você vai almoçar no seu trabalho, alguma coisa, você deixa carregando. Uma hora carregando, você já carregou muito o carro. Carregou muito. Então, e outra, né? 300 mil... 300 quilômetros, né? 300 mil, não. 300 quilômetros. É bastante coisa, né? Vamos lá. Convenhamos. Dá para você... Para usar na cidade, e até para você, é suficiente. Dependendo do ovo, geralmente, eu quero calcular em médio. Geralmente, a pessoa trabalha, sei lá, 30, 40 quilômetros máximo, né? Ou ida, e volta. Então, dá para você usar 3, 4 dias, ou às vezes até uma semana, tipo... Tranquilo. Terceira dica, pegando até o gancho do que a gente já estava falando, né, Sushizinha? Qual que é a terceira dica? Então, os postos de carregamento, ou seja, a conveniência para carregar seus carros. É isso aí. É legal falar isso, por quê? Eu vou até contar uma coisa que aconteceu no grupo do condomínio do meu prédio, né? Bom, o pessoal estava lá discutindo sobre... Poxa, eu quero ter um carro elétrico. Como é que eu faço aí no meu condomínio, né? E... Não pode. Por quê? Não tem uma tomada individual para cada vaga, e inclusive, o condomínio, ele tem vaga rotativa. Não é aquela vaga que você... Privada. É, privada, né? Ela é uma rotativa. Então, todo ano tem sorteio lá para escolher vaga, né? Então, a vaga não é sua, né? É comunitária. E aí, ficou a dúvida. Poxa, como é que eu vou fazer para colocar meu wallbox, né? Porque, né? Você comprou o carro, você ganha wallbox, né? Eu acho que ainda tem essas... Tem uma galera que está fazendo essas promoções, né? BYG, GWM. E aí, ficou nessa incógnita, né? Como que a gente vai fazer para ter essa infraestrutura dentro do prédio? Então, é uma coisa que você tem que analisar muito bem você que mora em condomínio e residência também. Ver se você consegue passar uma afiação, né? Contratar um eletricista para fazer a instalação, para não danificar o carro, não danificar o wallbox, né, Xizinha? Exatamente. É, mas na China, é que geralmente... Ou a gente tem... A gente pode aplicar quando você tem o seu vaga de estacionamento próprio, né? Ou a condomínia geralmente eles também forem esse região específico para carro elétrico. E aí, ouve, Esse também é o terceiro da empresa investir nisso e aí você paga. Exato. E aí vai uma ideia para você empreendedor brasileiro. Essa vai de graça, hein? Olha que serviço legal. Você montar vagas exclusivas dentro do condomínio com uma infraestrutura para carros, né? Para carregamento. Então, por exemplo, você é eletricista aí que está pensando, né? Poxa, é uma boa, né? Uma boa para... Se eu já sei mexer com a eletricidade e já sei instalar o Allbox, por que eu não queria um serviço que atenda os condomínios, né? Porque muitas pessoas dos condomínios vão começar a criticar isso porque isso aconteceu já no meu condomínio. Então, eu já sei que isso realmente vai rolar futuramente. E já deve estar rolando em vários condomínios. É, serviço já está acontecendo. Esse realmente vai levar mais negócios também, porque, imagina, Enel não vai fazer isso porque ele tem que terceirarizar outra empresa para fazer isso. Apesar que a Enel ela está com uma rede de carregadores, pelo que eu entendi aí. Não sei ao certo, mas se eu não me engano chama Enel X. Eu não lembro o nome exatamente, tá? E pessoal, aqui a gente é um papo aberto, tá? A gente estuda algumas coisas, mas também a gente não é gênio. Você que sabe das informações aí, dos nomes e tudo mais, deixa aqui nos comentários para a gente, porque é legal também para a gente também poder entender o que está acontecendo no Brasil, no mundo, em infraestrutura. Eu acho que é bacana ter essa troca com vocês, né? Exatamente. mas lembrando disso, por isso eu gosto de uma marca muito. Chuta qual? Qual marca? New? Exatamente. Nossa, porque até hoje acho que a única marca você consegue trocar a bateria inteira em três minutos. Três minutos. Você está, ó, a gente não postou esse short ainda, a gente está devendo e vamos postar. Pessoal, imagina uma situação que você está numa estrada, sua bateria está acabando, você não acha um posto de recarga, mas você tem um New e tem um posto de troca da New. Você consegue trocar a bateria inteira do seu carro, você estaciona, primeiro que o carro estaciona sozinho, né? Você seleciona lá o botãozinho, ele dá ré, entra na cabine de troca, sobe o carro, tira a bateria, depois ele, né, sei lá o que ele faz lá dentro lá, mas ele pega e já, puf, pluga outra bateria. Ele troca a bateria do seu carro em três minutos. e com o tempo você escutou, sei lá, menos de uma música. Acabou, é verdade, você escutou uma música, é verdade, você escutou, olha, três minutos. É sensacional esse serviço, a gente viu com os nossos próprios olhos, a gente ficou espantado com tanta tecnologia e infraestrutura, assim, genial. Bom, esse mapa ainda não chegou no Brasil, acredito, mas na Europa já tem ainda. Já tem ainda. se chega no Brasil, acho que talvez seja... Acabou com os problemas. Você deu ideia de outro empreendimento que dá pra criar, você empreendedor aí, crie uma estação de trocas de bateria genérica pra qualquer carro. E o ID, GWM, E o... Estrutura carro de frente, por isso que... Mas aí eu dei a ideia. O cara tem que estudar a engenharia dos carros aí pra ver se isso é viável ou não, mas só de você criar um serviço desse. Eu acho que tem um potencial muito grande, viu? E um investimento pesado. Pessoal. Bom, pessoal, quarta dica tem a ver com a aerodinâmica. A gente já falou em alguns vídeos sobre a aerodinâmica, mas a gente nunca falou sobre o fator de gasto, né? Que é a resistência do vento, né, Chizinha? Exatamente. Resistência ao vento. A gente falou, tipo, em um ou dois vídeos, não lembro qual vídeo, mas por quê? Porque quando você anda na rodavia, ainda vai gastar mais energia, assim, ou quando maior resistência ao vento, e aí gasta mais energia. É, tem a ver também com os vidros abertos. A gente nunca fez esses estudos, eu acho que é um tema muito legal isso, porque parece bobinho, mas se você anda com os vidros abertos, mais resistência ao vento você vai ter, mais gasto da bateria você vai ter, porque você está fazendo uma força contrária ao carro, né? O vento, ele está te trazendo pra cá, e você está indo pra frente, então ele te empurra e você vai. Então quanto mais tem essa força de resistência, mais gasta você vai ter, isso é física. Então, esse número é bom, você dá uma olhada enquanto você comprar, qual SEV você quer comprar. Exato, porque vamos lá, você pega um SUV que é grandão, já tem peso e potência, então ele já é mais pesado. A gente fala muito do Tigo, a gente fez o Song Plus, que são carrões que tem 1.200 km de autonomia, tem, mas eles tem muito mais resistência ao vento e peso e potência, porque ele é pesado, então ele consome mais. Agora você pega um Sigur, um Dolphin, o Dolphin, por exemplo, eu acho que a aerodinâmica dele é melhor que a do Sigur. Isso é minha opinião, tá? Eu não sei se tem algum dado já concreto disso. Se tiver algum site que fale sobre isso, deixa aqui nos comentários porque é legal, né? Sim, sim, sim. Que mede, né? A verdade é que mede aqui na China geralmente é para andar na cidade, né? Andar na cidade geralmente esse consumo mais ou menos 14 até 18, dependendo qual carro, né? KW. Exatamente. Mais rodavia, geralmente gosta mais, tá? 18 até 22 KW. É porque tem, realmente, né? Você tá andando mais, tá? Você tá fluindo, tá? Mas tem mais resistência ao vento. É legal observar isso, XIA. Então, carros com aerodinâmica melhor rendem melhor, né? Por exemplo, o Zicker 001. Por que que você acha que ele tem uma aerodinâmica muito legal? Muito legal. Ele é um carro fastback, ele, né? Ele já vê que ele tem um aspecto para correr, né? Você fala, poxa, esse carro aqui, se você pegar uma estrada, ele vai render bem. Ao contrário de outros que são mais quadradões, né? Tipo, o Sigur, quadradão, como eu já disse o Tigo, enfim, são carros maiores, com porte maior, né? Enfim. É, acho que é de boa, porque a combustão não precisa pensar muito disso. Não, mas tem o Tigo híbrido, né? Tem a versão híbrida, que é o PRO. Então, tem que se preocupar com isso, porque ele faz 1.200 quilômetros de autonomia. Faz, mas, lembrando que tem um fator de peso, potência. Fator maior, gasta mais. Quinto, é sobre temperatura. É muito importante, de qualquer ferro lítio, são muito sensíveis a baixa temperatura. Isso é muito bom, né? No fator, falando no fator Brasil, né? Porque o Brasil é um país tropical, por ser tropical, é mais quentinho. Então, a bateria adora isso, né? Como a Sushis já disse. Então, o fator climático é muito importante na decisão também, porque, como ela disse, ferro lítio, ele se comporta melhor no calor do que no frio. Então, poxa, norte, nordeste do Brasil, nossa, Rio de Janeiro, maravilha, maravilha. Então, assim, a gente tem que, né, jogar a favor. Se isso é muito bom para a bateria do carro, então, bora, bora investir nisso, né? Exatamente, porque, é, no verão, mesmo gasta, você liga o condicionado, gasta mais um pouquinho. Mas, comprando com o inverno, aquele frio, menos 5, menos 20, ainda, ainda gasta muito mais, 20, 30% muito mais. Exatamente, por exemplo, nos países do norte da América, né, Canadá, enfim, lá é muito frio, muito frio. Então, esses carros, por exemplo, Tesla, eles têm um consumo muito grande de bateria, né? Por, né, no Brasil já ser um país, né, como eu já disse, tropical, eu acho que é um fator muito legal, e isso eu já daria um cheque, porque, realmente, você já tem um, uma, um uso melhor da bateria, né? Por ter esse fator climático. Exatamente, mas eu acho que a única preocupação para você ser, aquela, como chama, dissipação de calor de bateria, só isso. Exatamente, aí a gente tem que colocar um cooler, né, igual de computadora, assim, para poder resfriar. É, precisar um cooler, falando que essa é bateria refrigerada, AA. Refrigeradar? É. Tá vendo como a gente vai ter insights aqui? Porque também pode ter, futuramente, algum equipamento, por exemplo, computador, tem computadores gamers que tem aquele, aquele radiador de água para resfriar a placa de vídeo. Por que não ter um, né, alguma coisa que resfrie também a bateria? Também já é uma coisa que pode se pensar aí, futuramente, engenheiros, eu não sei se isso é possível, tá? Estou dando ideia aqui, mas não sei. Mas é legal isso daí, eu gostei. É, porque comprando com, imagina, Canadá, Rússia, onde é, Sibéria, Sibéria, mais, mais, frio, menos de 20, Alasca, sei lá, 20, 20, menos 20, menos 30, aí é, aí é complicado. Não, não sugeria muito de cabo elétrico. Aí o Papai Noel vai ter que andar de treino, ó, não dá para andar de treino elétrico. Infelicente. É, imagina, tão frio, ainda precisa de preaquecimento de bateria. É igual, ó, você falou uma coisa legal, é igual carro a álcool, né? Quem teve carro a álcool e não tinha partida a frio, meu pai tinha um Xemete. Ele tinha que, tipo assim, 10 minutos antes, ligar o carro e deixar o carro lá circulando para esquentar. Porque não é motor, né? Não é motor combustão ainda, essa rápida, passei esse calor. Sexta dica, que para mim também é primordial, que é segurança. Segurança no sentido de batida, de airbags, de equipamentos, né? Que protejam você e sua família, né? Porque são carros novos, são marcas novas que estão entrando no mercado. E sabe o que é legal? Tem sites que você pode ver o nível de segurança do carro. Tem dois específicos que eu vou deixar na descrição do vídeo, mas um é o Latin NCAP e o Europe NCAP, que é uma empresa que realmente tem respeito mundialmente. O próprio cinto de segurança foi a Volvo que criou. Então, assim, é muito legal vocês entrarem nesses sites e procurar o carro que você quer comprar. Por exemplo, se você for lá e digitar Dolphin, Dolphin Mini, você já consegue ver o nível de segurança desses carros. GWM, NIL, a NIL estava até fazendo uma propaganda que ela foi nível 5. São 5 estrelas. É medido por 5 estrelas também. Ela fez 5 estrelas nos testes, todos os testes de segurança. Então, assim, é legal acompanhar isso, é importante, porque tem muitas pessoas que também, né, ficam ainda no mito. Ah, mas o carro bateu, vai explodir? Não, gente. Não é assim. Então, o carro a gasolina também bateu, vai explodir? Porque ele também tem combustível, né? Se você for pensar por esse lado, é a mesma coisa. Então, está preocupado que a bateria vai explodir? Verifica nesses sites. Então, lá é verídico o negócio. Não é vídeo na internet que está circulando. Ah, o carro da Tesla explodiu, o carro da Biodi explodiu. Não. Lá é verídico. Mas, Chizinha, você acha que é importante segurança? Foi muito bom. Bom, eu acho que é sempre segurança em primeiro lugar. É, com certeza, né? Porque a gente vê tudo ah, é bonito, ah, é legal. Mas, poxa, outra coisa que a gente vem mostrando nos vídeos são equipamentos do tipo para prender a cadeirinha do neném, né? Tem carros que não tem isso. Isso é legal, porque é uma trava que hoje em dia eu acho que isso vai virar um padrão mundial e deve. É uma trava especial mesmo para você fixar a cadeirinha do neném ali no banco traseiro do carro e fica show. Você não precisa ficar fazendo adaptação, passar o cinto, né? Porque antigamente você ficava amarrando a cadeirinha do neném e não é seguro. Então, está tendo, sabe? Toda essa evolução. A China está, assim, maravilhosamente bem nisso. Estou vendo que os carros estão cheios de airbags. Tem airbags aqui no banco, tem airbags aqui no encosto, nas colunas. Poxa, teve um carro da Rio que a gente gravou, se não me engano, ele tinha, acho que uns oito airbags que a gente contabilizou. Então, é importantíssimo esse fator. É, mas essa parte realmente, essas marcas chinesas melhoram bastante. Mas, a gente tem que agradecer o quê? Porque tem muitos designers europeus também, participando desses designers dos carros. Exatamente. A própria Volvo, né? Os carros da Volvo, eles são considerados os carros mais seguros do mundo. Então, não sei se ainda são, tá? Estou falando aqui porque eu sei que esses dados já foram divulgados e tudo mais. Então, graças realmente aos europeus também. Óbvio, é um conjunto, né? Eu acho que é legal ter essa disputa que está tendo, essa briga, né? Entre montadoras, porque sempre quer ter o melhor, o melhor de tudo. E isso é bom para o consumidor. Enquanto eles estão brigando para ser o melhor, a gente é ótimo. Preço bom, qualidade de segurança, autonomia. Deve ter essa concorrência. Quando tem concorrência, é ótimo. Quem beneficia mais? consumidor. Exatamente. E aí, Sixizinha, última dica? Qual que é? Última dica e sétima dica, dependendo se é primeira carro da sua família ou segunda. Legal, se ele é o principal ou se ele é o secundário. Exatamente. O que você acha? Olha, minha opinião, eu teria um carro elétrico para a cidade, que a galera pergunta muito a sua opinião, né? Então, hoje eu vou dar aqui. Eu teria um carro elétrico para trabalhar, para fazer as coisas do mercado, sei lá, alguma coisa rápida e óbvio que eu teria um carro ou híbrido, né? Um híbrido ou um combustão, vai, para fazer viagens muito longas. Sei lá, vamos para Minas Gerais. A gente está em São Paulo, vamos para Minas Gerais visitar a família? Bora, bora lá. Talvez eu ia com um carro híbrido ou combustão, porque eu ainda tenho medo da infraestrutura. Eu tenho mais medo da infraestrutura. E você? Essa parte não concorda 100% com você. Tá certo. É, obvio, para viajar longe ainda, talvez, por enquanto, se quiser, no Brasil. Eu acho que viajar longe ainda, talvez eu prefiro que carro de combustão. Mas, para andar na cidade, eu prefiro que carro elétrico, 100% elétrico. Legal. Para, é, economizar, qualquer outra secundária, eu não sei, economizar, cada menos. Então, você está na mesma opinião que eu, porque é exatamente isso. Eu já tenho híbrido. Não, para viajar longe. Ah, você tem um híbrido e outro EV. Exato, exatamente. Porque o híbrido é o que eu falei no último vídeo. Eu gosto, porque você tem os dois mundos ali, o EV e o motor a combustão. Você está preocupado que acabou a bateria do motor elétrico, acabou a bateria, eu paro num posto, abasteço e sigo viagem. Entendeu? Agora, na cidade, não me preocuparia não, porque se eu tenho um carro de 300km que eu consigo rodar para ir fazer um mercado, para ir num shopping, para ir trabalhar, aí sim, 100% EV também. É, concordo. E isso dá certo. Porque é híbrido, assim, a maioria, o que é, aquilo é 100% carregado de bateria, máximo, sei lá, ou sei lá, às vezes, 150km, não é, não está falando muito, mas é óbvio, economizar um pouquinho também. Exato. E pessoal, a gente está falando essas dicas e dando a nossa opinião de acordo com o que a gente vê muito aqui na China. Como a gente sempre fala, tem famílias que tem dois, três carros, né? Então, tem um carro para viajar, tem um carro para o dia a dia, aí tem lugares na China que você não pode rodar num certo dia, num certo horário, então tem um carro especial para isso também, certo? Tem a placa. Uma rodícia, vocês falam. Exato, igual no Brasil. Então, assim, é muito parecido, né? Até o pensamento mindset do chinês. O que o chinês tem a mais é isso, a infraestrutura que cresceu muito para o carro elétrico. Como o Sushisinha disse no começo do vídeo, de 30 a 35% da frota hoje é elétrica. Então, faz sentido, sabe? O cara tem um, sei lá, um lixão para viajar também. Lixão é muito legal para viajar também, né? Não podemos, não chique. Esse é muito bom. E esse, se você falar desse híbrido, faz sentido. O lixão é um carrão para você viajar. O X9 da X-Pen que a gente já gravou, o Mega, são carros elétricos, mas assim, tem uma autonomia gigante. Como o Sushisinha já falou, 600 quilômetros de autonomia, você já consegue para viajar isso. Hoje em dia tem esse Gigi, tem esse Zika 01, tem aquela Ion Y, né? É, o Younger Y. Acima de mil quilômetros, então, por mim, eu não tenho problema ter carro com autonomia assim, tanto para longe, distância, quanto na cidade, né? Exatamente. Então, vai muito do gosto, vai muito do bolso, coisas que a gente já falou aqui no vídeo que são essenciais, segurança, enfim. Para nós, a gente fala muito de design nos vídeos, acabamento, mas isso, pessoal, eu acredito que seja a penúltima, última coisa que você vai olhar no carro, porque você vai olhar muitos fatores, como a gente já falou aqui hoje, que são importantíssimos, né? É, eu sempre acredito, primeira segurança, depois custo-perifício. É, tá certo, tá certo. Primeiro seguro, depois, ó, vai mexer muito no meu bolso, ainda tá, então não. Esse vídeo foi realmente com dicas que parecem óbvias, mas às vezes a gente esquece na hora de escolher algum carro, e isso serve para tudo. Acho que para qualquer coisa que você vai comprar, um celular, algum bem novo, sempre olhar, mexe no meu bolso, mexe na segurança, tudo, né? O que a gente fala que é o micro e o macro. O micro seria o quê? Os pequenos detalhes ali, o macro é tudo que a gente falou aqui hoje, né? Que realmente, segurança, bolso, ser o primeiro carro da família, né, Xizinha? Isso, ser, ser, para carregar seus carros, esses coisas, realmente, alguns fatores, acho que você precisa levar em consideração antes de decidir comprar carro elétrico 100% ou híbrido ou continuar usando carro de combustão. Imagina, tipo, tem pessoas, tipo, dona da casa, só busca criança na escola do nada da casa e faz compras no supermercado, talvez, nem um, tipo, nem andar, sei lá, 100 km por semana, cabeça, aquele carrinho, tipo, o Zidou, tipo, a outra urina, a gente leva esse baratinho, até funciona, então, nem sempre, a maior autonomia, é sua opção, é a melhor opção, tá? Mas dependendo da demanda da sua usa dia a dia, né? É isso aí, cada um sabe onde aperta o calo, é uma coisa que a gente fala, então, você sabe onde aperta o seu calo, você vai escolher a melhor opção pra você. Pessoal, por esse vídeo é só, espero que você tenha curtido, se você curtiu, compartilha, deixa um like e se inscreve no canal, por favor, a gente quer muito bater 11 mil inscritos, falta pouquinho, falta acho que 100 pessoas, se eu não me engano, 130 pessoas. E lembrando, cada mil inscritos de sorteios para os membros. Muito bem lembrado, então, é isso, se bateu mais mil, a gente já vai fazer um sorteio para os membros, se você não é membro do canal, vou deixar fixado aqui no comentário e na descrição do vídeo, para você se tornar membro desse casal aqui, que sempre traz novidades para vocês, vem a cabeçada na suxizinha, vem a cabeçada, bom pessoal, é isso, e a gente se vê na próxima, né suxizinha? Isso também, tchau, até a próxima, até a próxima, tchau, tchau, tchau,